Boa tarde pra você, bom descanso. Aqui a informação não para e a gente vai direto com o Fabinho agora pra saber como tá esse resgate aí. Fabinho, dá boa notícia pra gente. Olha, a gente tem imagens ainda do resgate, né, do trem que colidiu ali na estação de São Cristóvão. O Fabinho tá direto lá com a gente. A gente vai estabelecer... Tá aí, já tá aí, Fabinho. Conta pra gente como é que tá aí esse resgate. Oi, Fernanda. Vamos completando sete horas desse resgate realmente incansável, delicado, meticuloso, exigindo uma perícia técnica incrível por parte do Corpo de Bombeiros. E essa corporação tá hoje realmente empenhada. São três quartéis mobilizados nesse resgate. Esse maquinista continua preso nas ferragens. Segundo a corporação, essa equipe foi dividida em duas frentes de trabalho. Uma equipe por dentro da composição, realizando o afastamento das ferragens por meio de equipamentos hidráulicos. E uma outra equipe, uma segunda equipe do lado externo, fazendo corte nas ferragens com auxílio de aparelho de maçarico. Quer dizer, é um trabalho muito delicado, muito complexo, muito difícil, que exige uma paciência realmente muito grande. Esse acidente, pra quem tá chegando agora, pra quem liga o seu televisor nesse instante aqui no SBT, aconteceu às seis e cinquenta e cinco da manhã. Dois trens se chocaram aqui na plataforma, dentro da estação de São Cristóvão. Oito pessoas já foram levadas para os hospitais, uma para o Salgado Filho, sete para o Hospital Municipal Souza Aguiar. E agora o nono ferido é o drama, realmente é essa situação que você tá vendo agora, o resgate intenso, o resgate muito delicado, muito complexo, que é exatamente esse maquinista. O nono ferido, que recebeu já três bolsas de sangue, oxigênio, recebe também soro, amparo, recebe realmente toda a estrutura que pode ser dada nesse momento, até para que os bombeiros possam chegar o momento exato para retirar essa vítima sem maiores consequências, sem maiores danos, apesar da notícia que eu tenho aqui de que, de fato, esse maquinista sofreu lesões sérias na cabeça e, consequentemente, também sangramentos nos braços. Então, portanto, é uma operação muito delicada, ela continua e, realmente, não há como se fazer uma previsão, não há previsibilidade alguma de quando isso vai terminar e como isso vai acabar. Porque é preciso, acima de tudo, depois que você retirar a vítima, estabilizar ela, acalmá-la. Não se sabe se ela está consciente, apesar do trabalho que foi feito por um major médico durante toda a manhã, que teve contato visual com a vítima presa nessa cabine, nessa cabine das máquinas, nessa cabine onde o maquinista efetivamente trabalha. O contato visual estabeleceu que, realmente, no primeiro momento, a vítima estava lúcida, estava, aparentemente, conversando tranquila, mas agora não se sabe mais se essa vítima mantém a consciência. Portanto, é um trabalho delicado, complexo e estamos aqui acompanhando, viu, Fernanda? Obrigada, Fabinho. Fica aí, Fabinho, porque durante todo o SBT Esportes Rio a gente vai contar com você, você tem prioridade aqui, é só chamar que você entra com novas notícias desse resgate do maquinista, tá? Daqui a pouco o Fabinho volta. No Maracanã, o Fluminense e o Antofagasta ficaram no empate sem gols. E os lances desse jogo, que foi bem lentinho, você vai conferir agora. No Maracanã, um público muito pequeno para o jogo entre Fluminense e Antofagasta. O jogo começou bem chato, com pouca criatividade. Até os 20 minutos, sem perigos para o goleiro hurtado. A primeira chance do tricolor foi com o Luciano nesse chute de longe. Nas poucas chances do Fluminense, a bola parava no goleiro chileno, que teve ótima atuação. Everaldo, de cabeça, quase abriu o marcador, mas a bola bateu na trave. Digão recebeu a bola levantada, balançou a rede, mas o Bandeirinha deu impedimento. Não valeu. E foi só isso. 0x0. O jogo de volta será no dia 21 de março. O Fluminense vai precisar de um empate com gols ou de uma vitória para se classificar. É isso aí, Cazé. Boa tarde. Fluminense e Antofagasta? É, Fluminense e Antofagasta. Antofagasta. É? Antofag... O que que é? Antofagasta. Hoje eu fui, antes de vir para cá, estava com fome, né? Normalmente eu tenho muita fome. Fui no bar, peguei um refrigerante e uma porçãozinha de Antofagasta. Mentira! Não, e eu ontem, o carro só voltou, né? Faltava um cinto legal. Comprei um cinto lá de departamento, feito de Antofagasta, material melhor que tem no Brasil inteiro, Antofagasta. Sério. Serve para qualquer coisa, Antofagasta, né? Então, Milton Cunha lá e fala... Ai, com Antofagastas, esculturas de Antofagastas no carro, abri alas, no beijado flor de Nilópolis, lindas, divinas. Não, às vezes é triste também, né? Porque tem uma tia-avó minha, fumante, fumou a vida inteira, ontem internada porque Antofagasta no pulmão. E aí, sabe como é que era? Antofagasta, realmente... Estourou o Antofagasta e deu... Ferrou. É importante dizer que lá na Sérvia, Antofagasta é uma menina bonita, né? Fernandinha seria uma Antofagasta. Que caramba, Rude! Quer dizer, Pet, olha, e você aí de casa, o que que é o Antofagasta? Eu tô em dúvida até agora. Time de futebol, eu não sei se é. Não sei. Participa através do nosso Twitter, arroba SBTRio. Conta pra gente o que você acha que é o Antofagasta. Bota... Cadê o Cazé? Por que que você parou de falar, Cazé? É, eu não sabia o que tava acontecendo aqui. Na verdade, eu pedi pro Cazé parar, por quê? Porque o microfone dele tá ruim. Sabe por quê? Deu uma Antofagasta no seu microfone. Antofagastinha que tem, que vem aqui no microfone, e a ação já era. E dá um problema, sabe o quê? No som, Antofagasta. Agora tá legal, gente? Eu vou te falar, a calça tá um pouco baixa, tá dando pra ver se o Antofagasta. É verdade. Essa cueca dele é material de Antofagasta. É de Antofagasta. É de Antofagasta. Obrigada, Caicá e Antofagasta. Problemas técnicos, né? Muito bem. Plumas de Antofagastas imperiais fêmeas. Lindas. Não, é problema... Sabe que problema técnico lá no Chile chama-se de Antofagasta? Antofagasta. É um problema técnico, é o nome disso. E você tem mais alguma coisa pra falar desse jogo aí? Ah, o Fluminense esbarrou no terceiro goleiro do Antofagasta. Qual é o nome dele, Antofagasta goleiro? Imagina o primeiro goleiro dele. Assim, o primeiro machucou, o Antofagasta contratou um goleiro e não conseguiu escrever. E aí, pô, aí os caras vêm derrotados, né? Assim, pô, vai entrar aqui, pô, terceiro goleiro, vai dar um, vai lá, vai lá. Pô, assim, cara, se tu não conseguir pegar nada, tua chance é essa, vai lá. Vou com tudo, com certeza, quer saber. O cara pegou tudo. Pegou tudo. Se não fosse o Antofagasta goleiro, o Fluminense não sairia no 0x0. Não sairia e é uma coisa que é inexplicável, né? Porque eles fizeram de tudo pra não escrever o goleiro, o cara vai lá, faz milagre atrás de milagre. E, cara, confesso que acho que lá, em Antofagasta, vai ser complicado pro Fluminense. Eu acho que vai ser bom, sabe por quê? O Fluminense teve muita dificuldade pra furar essa linha de defesa do Antofagasta, que eles vieram com medo. Mas eles vão jogar lá em Antofagasta. Onde é o Antofagasta? Antofagasta. Ah, ele pode falar que ele... SVT Turismo! Para, tu! Vai lá, vai lá, vai lá. Eu já estive em Antofagasta. Mentira! Volto a repetir isso aqui. Não é uma cidade muito bonita, é uma cidade no norte do Chile, Portuária, um porto muito famoso do Chile, mas é no deserto, porque pouca gente sabe, mas o Chile, praticamente quase todo o Chile, era mar. Pô, não é possível, gente. Então, ele virou um deserto. Não tô jogando voz desse tipo de gente? Mas o que se come em Antofagasta? Olha, como ele mesmo disse, muito é o Antofagastar o limão, né? Porçãozinha de Antofagasta, arroz, feijão, Antofagasta, batata frita lá, papas fritas, que o pessoal fala. Sabe o que eu acho engraçado? Que quando fala de comida, o Cazé sempre tem um tempero para colocar, né? O limãozinho, né? Com a mãozinha. O limãozinho para não ver. Esse programa é quase um programa gastronômico, além do esporte, do humor, né? A gente fala muito de comida e de gordura. Cultura também, né? Cultura, exato. Falar de esporte, Cazé, que defesa é essa da Antofagasta? Eles vieram só para defender, mostraram que queriam 0x0. Essa defesa é impressionante. É milagre, é isso aí, milagre. E que dificuldade tem o Fluminense de jogar com times que só se defendem, né? É, porque o Fluminense tem o toque de bola, o toque de bola do Fluminense não é para agredir. É um toque de bola, mantém a posse, mantém a posse. E aí, às vezes, em alguns momentos, o Fluminense não consegue desenvolver jogadas a partir do toque de bola. Esse lance estava um pouquinho à frente mesmo. É verdade. Quando os times atacam o Fluminense, o Fluminense acha espaços e aí consegue trocar melhor a bola e fazer jogadas em busca do gol. E o tio Antofagasta não veio para jogar, né? Veio para se defender. O Fluminense até tentou até certo ponto, mas esbarrou no goleiro. E agora complicou bastante, cara. Na minha opinião, você levar um 0x0 para outro país, para fora de casa, para mim Antofagasta, é complicado. Bom, eu só um porém, o público ontem é vergonhoso, né? Público vergonhoso, cara. 10 mil pessoas só. Nem 10 mil pessoas. Não chega a 10 mil. 9 mil e pouca. Não dá, né, cara? Não dá. Ô, Cazé, vamos tirar essas imagens aí do jogo do Fluminense e vamos colocar imagens... Do quê? De Antofagasta. Olha, Antofagasta. Antofagasta, que é a plantinha, né? Passa um filme na minha cabeça. O que passa na cabeça de um governo? Rapaz, é um... Isso é a música de turismo. Vai. Não sei... Lindas praias. Eu fui para a Night Antofagasta, né? Explica, por favor. Eu procurei, eu procurei, eu fui para a Night, eu saí procurando, olha só que linda a cidade, essa frase não pode ser dita. Isso é o quê? Uma praia de Antofagasta? Qual é a nossa praia? É Antofagasta Beach. É o Antofagasta Bay. Mas olha aqui. Olha, esse é um monumento muito famoso, né? Esse é o Portal de Antofagasta, que era um portal muito famoso ali, um dos pontos turísticos mais importantes de Antofagasta. Bem bacana. Temos vozes de programa de turismo dentro desse seu cérebro? É, nós podemos falar assim, parceiro, essa voz. Pode ser, eu adoro essa voz. Essa voz é... É uma das cidades mais incríveis do Chile, uma cidade portuária, muitas coisas entram e sai por Antofagasta, muitas pessoas estão menosprezando essa grande cidade com muitos habitantes, cerca de quase um milhão de habitantes que moram no deserto. Mas realmente é uma cidade que tem que se valorizar. Obrigada. Tu tá louco. Eu quero ir pra Antofagasta. Olha só, a Márcia Magalhães e o Daniel, eles foram pro Maracanã no jogo do Antofagasta mostrar como estava a torcida do Fluminense. Porque de Antofagasta, acho que eles não vieram. Vamos ver. Ah, ninguém vem de lá. Já tô aqui no Maracanã, onde vai ter hoje um jogo do Fluminense pela Sul-Americana. Tá aqui, ó, lotado. E olha só o que eu encontrei. Panáticos pelo Fluminense. Daniel. Muito bem. Fluminense acima de tudo e Fluminense acima de todos. Agora vai. Vamos lá. Como é que é o nome do adversário do Fluminense de hoje? Astro. Ei? Vamos lá, volta aqui, volta aqui. Dá um incêndio. Como é que é o nome do adversário do Fluminense de hoje? Astrofagasta. Astrofagasta. Errou! Muito bom, muito bom. Achamos um malandro aqui que sabe o nome do adversário do Fluminense. Como é que é o nome? Antofagasta. Antofagasta. Certa, resposta. Se você sofre de dores no estômago, tome Antofagasta. Para persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nome de remédio para todo o estômago, né, Panu? Agora a gente tá chegando aqui, o pessoal tá fazendo o aquecimento. Ó, batucando aqui. O cara do Daniel tá com problema aqui. O que que tá acontecendo, Daniel? Ai, 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 ai. Muito homem, muito homem. Ai, muito homem. Seguinte, hein? Se liga só na animação da torcida. Olha só o tiozinho aqui do lado, ó. Olha lá, o time entrando no campo, ninguém animado. Olha lá, o cara animado, ninguém animado. E o que que você achou desse libertão? Pô, meio morno, né, time? Meio apagado, assim. Muito toque de bola, assim. Não objetividade nenhuma. Cara, tá difícil sair, hein? Olha, tem que falar pra você. Parece que fizeram alguma coisa no vestiário e tá complicado. Mas eu acredito, 2 a 0. Para o meio, para o Gonzalez, levantou. Posição de impedimento. Não tava ali. E aí, achou que não tava aqui? Claro que não tava. Não, não tava, não tava. Mas quando chegar em casa eu perceber. No final do jogo aqui no Maracanã, deu sido um pouco o Baião, um pouco o Claudinho. Empatado 0 a 0. O Fluminense empatou em 0 a 0 com um time que até agora eu não consegui pronunciar o nome. Como é que é o nome dessa porcaria desse tipo? Como é que é o nome dessa porcaria desse tipo? Fala pra mim. Como é que é o nome? Alfar. 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 Como é que é o nome? Fica pra ficar. Alcaraz. Alcaraz. Fala que é o nome da espadruna. A torcida não aprendeu a falar o nome do tipo, nem eu. Eu só sei que eu estou aborrecido. E a torcida também. Marcia, é com você. Tchau. Ah, não tem. Como é que dá pausa aqui? Cadê o botão? A marvada pinga é que eu me atrapa. Eu pego no copo e já dou meu sai. Eu chego. Um beijo pra Márcia, sempre na galera. É, Daniel, eu também estaria brava. 76% de posse de bola do Fluminense sem gol. O jogo foi horroroso. Bota aqui na tela. A gente tem muito Twitter. A gente perguntou aqui o que Antofa gasta pro pessoal. Eles já deram muitos significados. Arroba SBTR e o nosso Twitter. O Kleber Júnior falou, a risada da Fernanda é a melhor, uma verdadeira Antofagasta. Mas é, tem um timbre de Antofagasta. Tem um timbre de Antofagasta. Ele falou que é mulher bonita, que é Antofagasta. Obrigada, muito obrigada. Isso significa mulher bonita. Muito obrigada. E, Cazé, que jogo feio. Olha só, o menino Caio, que foi improvisado na lateral esquerda, funcionou por ali. Essa foi uma boa notícia desse jogo. Caio Henrique, né? Exatamente. É, o Fluminense... Versátil ele, que ele não é lateral esquerda. Eu acho que é uma boa notícia. Você empata com o Antofagasta em casa. Uma atuação boa do seu jogador não é uma notícia que supere isso, cara. É um resultado que é inaceitável. Eu trouxe o Fluminense parte salvaando, parte saiu aplaudindo. O Fluminense que não tem ido mal fora de casa. Na Sul-Americana, no ano passado, inclusive, conseguiu alguns resultados fora de casa. Então, assim, o Fluminense não está eliminado, obviamente, mas é complicado, cara. Porque o Fluminense ficou muito com a bola. Muito. Como você falou, 76% de posse de bola. E não fazer um gol... Tinha que caprichar mais na finalização. Lembrando que o Ganso não está inscrito nessa primeira fase da Sul-Americana, então não jogou. O Ganso resolver esse problema com a bola enfiada dele poderia quebrar um pouco essa linha de marcação, né? Depende, porque não consegue entrar, dá uma... Agora, a gente acha que é jogo mole. Não é mole a Sul-Americana nem a Libertadores. Por exemplo, o Santos foi eliminado pelo River do Uruguai. Que é uma coisa engraçada, que você tem um time que é de um lugar e aí você vai fazendo outros times de outros lugares, né? É, time imenso é assim, como existe o Botafogo da Paraíba, Botafogo de São Paulo. A verdade é essa. Muito bem. E o Santos... O Santos com o Super Sampaoli, às vezes muito elogiado. Alguns questionando um pouco o Sampaoli, mas foi eliminado por um time bem... É inaceitável também, né? Ele falou que faltaram alguns jogadores serem inscritos que ele não conseguiu. Não, deu mole. Ele tenta buscar umas desculpas, mas tem condição. Assim como não vai ter desculpas se o Fluminense foi eliminado. Não tem desculpas. Cara, e a cada fase que ganha, acho que é 1,3 milhões de reais por cada fase que avança. O Fluminense não pode se dar ao luxo de perder esse dinheiro pro Antofagasta. Ele é um caneco internacional. E sabe quem estava lá no Antofagasta? Desculpa. O Fierro, que jogou no Flamengo, pode falar. Nossa, está com saudade? Não, não, nem um pouco, mas campeão brasileiro. Está com saudade do Fierro? Então, olha só, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados pra Libertadores. A surpresa é a presença do menino Reinier. Ele é meio atacante, é uma promessa da base, tem 17 aninhos, nunca atuou nos profissionais. Já comentei dele aqui algumas vezes no SBT Esportivo. O menino é mesmo um fenômeno, é o brilho nos olhos de todo mundo lá do Flamengo. E aí, em contrapartida, o menino Lincoln, o atacante que todo mundo já conhece bem, tem 18 anos, está fora da relação. Ele voltou machucado da seleção sub-20, disputou lá o sul-americano. Quer dizer, por problemas clínicos, o Lincoln não está. Mas por problemas, por motivos técnicos, o menino Reinier está por aí, Felipe Lugier. É um grande jogador. Acabou de fazer 17 anos, ou seja, tem mais um ano até completar 18. Real Madrid já está de olho, inclusive. É, virou bagunça. Para ser o novo Vinícius Júnior. É possível isso. Vai ganhar quantos bilhões? 27 bilhões. Bilhões, né? Acho que com metade do passe dele. É. Alguns canais que falam sobre o Flamengo já dizendo que o pai foi convidado para conhecer a estrutura do Real Madrid. Quando já traz o pai, o negócio é bravo. É, e o menino Vitor também é atacante. Vitor Gabriel. Grande, é tipo um Adriano. Só que o Abel só usou... Estou falando sério, o moleque é muito bom jogador. Só que o Abel só usou ele do lado de campo, pelas laterais. Ele tem que o jogar centralizado. Mas ele é forte? Forte. 1,84m, 78kg. Que isso! É um pouco mais baixo que o Adriano. E não é tão técnico. O Adriano era um monstro, realmente. É o Adriano, né? É o Adriano, o imperador. É, o Flamengo que... RS, para você. RS. O Flamengo que tem a possibilidade de usar muito bem a base, né? Quando o clube não está afundado em dívidas, como é o caso do meu, como é o caso do time do Pedro Certezas, ele não precisa usar a base. Como válvula de escape para pagar salário de Pereba. Então, aí, numa Libertadores, sobem um, dois, três jogadores da base que podem agregar muito com qualidade. Ó, 12 jogadores inscritos na Libertadores, 12 da base. É, o Flamengo tem feito isso nos últimos anos, mas aí tem um problema extra-campo, né? Que o CT, hoje, o Ninho do Urubu foi interditado e aí é difícil para você controlar um monte de coisa. O clima fica difícil, né, Pedro? Porque é em cima de uma tragédia e, além disso, tem a questão do CT fechado. E fica muita pressão em cima, tanto dos jogadores quanto do dirigente do Flamengo, né? Acho que a tranquilidade de jogar no Flamengo, sendo um garoto da base, fica um pouco mais defasada por conta da tragédia absurda que aconteceu. Mas o Flamengo vai ter, espero que contorne a situação, que dê tudo certo. Pode, na Gávea, que é muito pior do que o Ninho do Urubu, já tinham mandado interditar em 2017, o Flamengo não fez e agora... Hoje tem treino lá na Gávea. Mas eles fizeram, o treino está sendo lá. É isso. Mas eles interditaram dizendo, era para ter sido em 2017, mas dizendo que, assim, não tinha condição de treinar e porque não tinha o Alvará. Só que tem vários clubes aí que não tem o Alvará também, tem que interditar mais coisas aí. Então, tem que interditar mais coisas. Não tem o Alvará, não pode. Arroba SBTR é o nosso Twitter, Gisele Novascovski. Essa calça cor de titica do Pedro é uma antofagasta. Calma aí. Cor de titica. Isso é muito importante você ter falado isso para mim, ô Gisele. O que nós não cumprimentamos. Olha quem voltou, a antofagasta. A gente precisava ter um nome para ela? Antofagasta. Tanto tempo aqui a gente não sabia como se chamava a calça do Pedro e a Gisele descobriu Exato, é modelo antofagasta. Exato, é verdade. O nome dela é antofagasta também. Sim, por isso que eu apelidei logo de antofagasta porque é o modelo. Você lavou, né? Porque ela está lavada. Ela está desbotada um pouco. Agora só no que vem que eu lavo. É, mas quando bota na máquina, dá uma antofagastada nela assim. Muito bem, isso é importante. Olha só. Eu nunca pensei que eu fosse falar tanto de antofagasta desde que eu voltei de antofagasta há 10 anos atrás. Bacana. Muito, vai continuar. Olha só, o Vasco divulgou nas redes sociais o seu novo uniforme de treino. Achou o jogo dos meses feio? Os meses, tudo. E o Thiago Galhardo está aí. E o goleirão Fernando Miguel serviram de modelo para a camisa sem a Cruz de Malta. Está aí na tela a camisa, no peito. A nova roupa dividiu opiniões na internet. E eu quero saber aqui do nosso grande vascaíno, Cazé, o que você achou desse belo uniforme? Assustador, né? Mentira, Cazé! É, jura? Assustador, horroroso. Eu achei bonito. Quero música de moda para o comentário do Cazé. Depois o Milton Cunha vai comentar também. Não, tem muito comentário para você fazer. É simplesmente horroroso. Não. É de um mau gosto. Cara, porque assim, é complicado. A gente sabe que tem profissionais envolvidos atrás disso. Então assim, eleviando a minha parte, eu chegar aqui e falar que é um negócio ridículo. Mas é, mas é. Mas é opinião, né? É ridículo, parece preguiçoso, parece desleixado. É uma camisa lisa, gente. Mas é melhor que a atual. Não tem, não sei. O Vasco tem uma camisa de treino que é um mapa de aplicativo de carro. Tem um monte de rua que passa pelo meio, é horroroso. Mas parece ter um trabalho de design ali. É horrível, com certeza. Vocês não sabem nada de moda. A Vaninha está aqui, pode dizer melhor. O Neon, eu estou falando sério, está na moda. Cara, o Ilho e o Covinha, ele vem me alertando isso. Isso é sério. Para a fantasia de carnaval, a roupa Neon está em voga. Neon, que é esse Neon aí, também o alaranjado do Neon. Ou seja, o Vasco está na moda. Cores de antofagastas imperiais fêmeas. É uma cor que vem no carro abri-alas da Beija-Flor. Quem? A camisa do Vascoão? A cor desse Neon, fosforescente, amarelo, lindo. É, porque no São Paulo Fashion Week, talvez, voaria. Porém, no campo de futebol, não é tão interessante. É bom lembrar o seguinte, ó. É de treino, né? Essa camisa é de treino. Tem outra camisa, que é preta e branca, que está pela barra... Essa camisa aí, Fernanda, custa 159 reais. Essa daí, Neon? É. E tem uma preta e branca, que a galera curtiu um pouco mais, porque são as cores do Vasco, que fez um sucesso, tá? Não vou falar aqui uns trondosos sucessos, mas... O vice-presidente de marketing do Vasco explicou justamente isso que você falou. Que o Neon é tendência... Não, mentira, mentira. Eu juro. É tira. Procura aí, produção. Bruno Maia. Bruno Maia tweetou... Mentira. Que alguns outros clubes usaram. Manchester City, Arsenal, de fato, utilizaram. Só que nenhum dos modelos que ele citou é tão pobre de detalhes quanto essa camisa. Não, não é possível. Cadê? De novo. Com o emoji. Comentou isso. Não é possível. Isso é o Eric ou o Max? Não é. Aí, o emoji. Ah lá, ó. E ele põe um bonequinho louro. É dele. Isso é importante, porque é ele, né, Cazé? Ele é gente como a gente, né? O meu telefone é tão ruim que eu não consigo selecionar a corzinha dos bonecos mais. Tá na tela ali, ó. Ele comentou como se fosse pífio. Tipo, o que que é isso? Mas assim, sabe o que ele sentiu ali? O gordo... Ele tá gordo. O gordo não gosta de usar cores claras. Então, o gordo, quando ele vê uma camisa neon, ele já fica desesperado. Marca mais. E quando ele vê uma camisa cinza, o gordo fica com a pizza. É cinza? Muito bem. Vai ver que por isso que ele botou o emojizinho com a mão no rosto. Arroba SBTR no nosso Twitter. Deixa eu botar aqui na tela o meu primo. Qual o nome dele? O Bruno Maia? Bruno Maia. Bruno Maia, que ele é vice de marketing? Vice de marketing do Vasco. Ele explicou a camisa. Mas eu queria, por favor, que você, Cazé... Vou tentar ler aqui, ó. Obrigada. Queríamos trazer uma tendência de uniformes monocromáticos de cores críticas adotadas por muitos... É cítricas. Ah, tá. Desculpa. Chaves. Cítricas. Pô, não tô conseguindo ler. É um limão siciliano, né? De cores cítricas adotadas por muitos times europeus que vinham tendo altos índices de venda e que estavam sendo pedidos por vários torcedores nas mensagens que colhemos nas redes sociais. Nessas fotos, tem exemplos do que recebemos. Cara, é porque assim, ele botou ali uma camisa do Arsenal, tá? Que é uma camisa 3 do Arsenal, não é uma camisa de 3. É, verdade. Que tem o escudo do Arsenal ali. É uma camisa 3, é justamente pra quebrar isso, pra ser um negócio totalmente diferente. E ela não é amarela, né? Ela tem detalhes em amarela. É, eu duvido um pouco que o... É uma camisa escura. Gente. E aí ele comentou até embaixo que o Vasco já tem... Essa camisa, por exemplo, do Arsenal é um azul escuro com um amarelo lá, o neon. Só que ele falou, pô, se eu colocasse um escuro na camisa do Vasco, o Vasco já tem esses detalhes. O Arsenal não, não. Mas, cara, tá horroroso. Ponto. Não tem o que falar. Eu acho que ele fez... Você pode usar o que você quiser, mas tá horrível. Algum torcedor... Cadê? Põe na tela aí. Cadê a camisa de novo? Ele falou que recebeu muitas mensagens pedindo. Eu duvido um pouco do senhor Bruno Maia. É que alguém fala assim, ó. Senhor Bruno Maia, eu gostaria de umas cores mais cítricas na camisa. Não falou. Não falou. Para de mentir, irmão. Sabe o que eu acho engraçado? É que nem aquelas... Algumas blogueiras e blogueiros que põem nos stories assim. Gente, eu postei essa blusinha ontem. Muita gente mandou mensagem perguntando da onde é essa blusinha. Essa blusinha é de tal lugar. É mentira. Parceria da brincadeira. Ninguém mandou mensagem nenhuma. Ela só tá falando isso porque ela precisa fazer a parceria. E aí, assim, é bom lembrar o seguinte. O marketing do Vasco vem acertando em diversos aspectos. A camisa branca é linda. Tá linda, maravilhosa. A gente elogiou aqui. Tá. Agora, bota o galho dentro e fala. Calma, Cazé. Não, azia. Calma, calma. O mascote novo é espetáculo. O mascote é um milagre. É um milagre. Mas tem uma coisa que é linda também. A camisa do Botafogo. Fala aí, Botafogo. Glorioso. Botafogo vem com força máxima. Esse jogo é hoje, tá? Contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. O Jonathan, o Alex Santana, o Rodrigo Pimpão, o Kiesa. Eles todos aí vão voltar à equipe. E a única novidade é que o Léo Valência continua no meio. Com isso, alguém precisa sair pra ele entrar. E esse cara é o Luiz Fernando. Vai começar no banquinho. Você gosta disso ou não gosta, Pedro? Certezas? Então, eu sou contra o Léo Valência no Botafogo desde que ele chegou. Não gosto dele. Porém, tem que se dizer aqui que o Luiz Fernando, como armador, não estava rendendo muito. Não estava. E ele, pela ponta, rende muito mais. E ele é bom pela ponta, se destacou pela ponta. Então, acho que não é nada burro, não, cara. Entrando no segundo tempo pra dar um gás. Pra dar um gás, se tiver, não vai estar perdendo. Vai estar 5x0 já no primeiro tempo. Mas dá uma corridinha e tal. Mas o Luiz Fernando pelo meio, acho que não foi. Valeu a tentativa. Teve, testou quando podia, que foi no Carioca. Não deu certo. Não é pra repetir, né, gente? Jogo importante hoje, Felipe Udjari. E sabe quem já está inscrito aí e vai estar no banco? O Cícero? Grande Cícero. Pode aparecer com a camisa do Fulcão. O Cícero, o Cícero, o Zé Ricardo já confirmou, inclusive. Deve entrar no segundo tempo pra pegar ritmo. Depende também do placar do jogo. Se tiver um 5x0, como Pedro Cícero falou. Mas, de repente, pode estar um jogo apestado, pode estar um empate. E entrar o Cícero justamente pra dar esse... O Cícero é esse cara. Exato. Ele é esse cara. Mas é bom aéreo também que... E a sorte, porque ele é um tema estrela, né? Cuiabá, atual campeão da Copa Verde, ainda não perdeu em 2019. Então, não vai ser um jogo fácil, não, Pedro Certezas. Vem cá, não é o problema do Cuiabá. Arroba SBT Rio ao nosso Twitter. Paixão pelo Botafogo disse, Fernando e Pedro Certezas, o que esperam da estreia do Cícero hoje? A gente está relacionado, começará lá no banco. Se não tiver três gols do Eric e um do Cícero, eu nem comemoro. É isso mesmo, irmão. Não tem jeito. O bagulho vai ficar doido. Eu acho que o Cícero vai entrar aos 40 do segundo tempo, só para fazer aquele... Porque já vai estar 5x0, como eu falei aqui. E vai ser uma estreiazinha com um passe aqui no meio de campo. E seu Insta, como é que vai ficar? Não, eu vou postar, vou mandar mensagem para ele amorosa, vou falar que o Eric é meu padrasto, que é de fato. Vai ser a grande brincadeira. Aquele chapéuzinho do seu Madruga, aquela calibragem que você faz. Eu gosto. E poucas pessoas sabem, mas eu vou com a mesma roupa ao estádio desde que eu tenho 12 anos e eu era obeso. Então a roupa cabe em mim ainda, o chapéu e a camisa de 95. E os três pontos que não vão valer, mas a classificação ficou 5x0 para a gente pelo tempo. Muito bem, Cazé. E sabe de uma coisa? Empate hoje é pênalti. É, a gente... Nós estamos aqui... Como no Brasil, segunda fase é assim, gente. E posso colocar o Pedro Certezas também. A gente gosta de dar uma desrespeitada nos clubes que a gente vai enfrentar. Ah, Jorzenense. Com todo o respeito. Com todo o respeito ao Jorzenense. Com todo o respeito ao Antofagasta. E aí chega na hora e não dá certo. Então, botafoguense do meu Brasil. Vá ao Nilton Santos hoje para apoiar o seu time. Mas, pé atrás sempre. Sempre. Muito cuidado. Lembrando que é a Copa do Brasil. E dizendo que hoje não vai repangalejar. Hoje não vai repangalejar. Deixamos tudo pronto. Ontem realmente teve um grande repangalejo. E agora o jogo está liberado. A prefeitura está tudo certo. Amanhã parece que vai te ver muito, Trivela. Vai relampagar. Isso já é outra questão. A gente conversa depois. A gente para um pouquinho o esporte. Vai direto com o Fabinho. Agora que está direto da colisão do trem. Na estação de São Cristóvão. Fabinho, como está esse resgate aí? Conta para a gente. Ainda dramático. Ainda realmente muito complexo. Muito delicado. Os bombeiros continuam ainda usando equipamento hidráulico. Para tentar afastar as ferragens. Porque a colisão foi muito forte. Essa batida aconteceu às 6h55 da manhã. Aqui na estação São Cristóvão. Onde dois trens se chocaram. Ainda não se sabe efetivamente o que aconteceu. Se as causas podem ser de falha mecânica, humana. Ou até mesmo operacional. Por conta da sinalização. Evidentemente que isso vai ser investigado. A polícia já está aqui para fazer uma perícia técnica. A respeito do que efetivamente aconteceu. Mas o mais importante, o dramático. Aquilo que leva realmente à consternação. E leva os bombeiros a terem uma paciência realmente incrível. Nesse trabalho meticuloso. Extremamente técnico e delicado. É salvar a vida desse maquinista. Esse maquinista está preso nas ferragens. Há quase 7 horas. Já recebeu sangue. Recebe oxigênio. Recebe também soro. Há um contato visual por parte de um major médico. Que continua trabalhando psicologicamente com ele. Mas eu não tenho agora a informação. Se ele está consciente ou não. Se essa vítima está lúcida ou não. Eu não tenho essa informação mais. O que nós tínhamos como notícia. A priori. No primeiro momento. É de que a vítima estava lúcida. Logo após a colisão. Logo após a batida. Mas existem toneladas de ferro. Ao redor dessa vítima. Prendendo essa vítima. Dificultando o acesso do corpo de bombeiros. Os bombeiros estão usando inclusive. Equipamentos de primeira tecnologia. Para tentar cortar. Para tentar serrar. E vai quase que escavando. Pode-se dizer assim. Talvez seja a palavra. Para tentar chegar até essa vítima. E retirá-la. Sem maiores danos. Sem maiores sequelas. Sem maiores consequências. Essa vítima. A informação que eu tenho daqui. Ela sofreu lesões sérias na cabeça. E também no braço. Esse acidente feriu. Outras oito pessoas. Que foram hospitalizadas. Sete delas. Levadas para o hospital. Souza Aguiar. E uma para o hospital. Salgado Filho. Que fica no Meier. E nesse instante. Já existe uma sala reservada. No hospital. Souza Aguiar. Justamente para receber esse maquinista. Que está ainda. Embaixo. Dessas ferragens. É um momento ainda. De muita delicadeza. Muita destreza. Por parte dos bombeiros. Que trabalham ardualmente. Incansavelmente. Pacientemente. Para tentar resgatar essa vítima. Não se sabe. Repito. O que aconteceu. Mas o fato. É que esse maquinista. Luta. A favor da vida. E a expectativa. É muito grande. Aqui na estação. Aqui na plataforma. Esses dois sentidos. Chocaram. Exatamente. No momento. Horário crítico. Um horário de rush. Um horário. De muita movimentação. Porque essa estação. Realmente. Ela é muito. Muito usada. Muito frequentada. Portanto. Houve pânico. Correria. Ouviu-se muitos gritos. Foi um estrondo. Muito forte. Causou um pavor. Enorme. Aqui. Inclusive. A informação. Que nós tínhamos. No primeiro momento. Era de que havia. Realmente. Dezenas de feridos. Mas como esse trem. Que se chocou. Com esse outro. Estava parado. Aqui na plataforma. Efetivamente. Não tinha muitos passageiros. Então o número de feridos. Foi bastante reduzido. Mas em razão disso. Esse maquinista. Ficou preso. Nas ferragens. E esse resgate. Segue. Realmente. Muito dramático. Muito meticuloso. E muito cuidadoso. Porque qualquer erro. Pode realmente. Causar. Um dano maior. Porque um trem. Está trepado. Em cima do outro. Os vagões. Estão. Acavalados. Ou seja. Um está em cima do outro. Então. O importante. Não é só você chegar. Até a vítima. Mas é evitar. Também. O deslocamento. Desse aço. Desse ferro. Dessas ferragens. Que podem. Causar. Um novo acidente. E consequentemente. Dificultar. De uma vez por todas. O resgate. Desse maquinista. É uma barreira. A olho nu. Quase que intransponível. Mas esses bombeiros. Já usaram. Até maçaricos. Usaram. Inclusive. Equipamentos hidráulicos. E continuam usando. Esses mesmíssimos equipamentos. Para tentar chegar. Até essa vítima. Para retirá-la. Consequentemente. Estabilizá-la. E consequentemente. Levá-la para o hospital. Fernanda. Obrigada. Fabinho. Você tem prioridade aqui. Qualquer coisa chama. A gente continua acompanhando. Esse resgate. Vamos para um break. Daqui a pouco a gente volta. Chegou a hora de dar tchau. O Cazé. Qual é a sua última? A minha última. É que o Vasco contratou um dos destaques do Volta Redonda da Copinha. Tão apoiado e falado pelo Rudieri aqui. Toda rodada da Copinha ele falava. Ele falava. É o MT do Trembala. Que é um nome parecido com o FP do Trembala. O Funker. O Funker. O MC. O MT do Trembala. 17 anos. O Vasco contratou o garoto. Bom jogador. Tomara que dê frutos à base e também ao profissional do Vasco. Rudi, sua última. Opa, amanhã tem Flamengo e Portuguesa da Ilha. É o jogo antes de preparação para a Libertadores que é terça-feira de Carnaval. Os jogadores infelizmente não vão curtir os desfiles. Estarão lá na Bolívia na altitude. Preparação. Vamos ver qual time que o Abel vai usar justamente visando a Libertadores. Pedro, certezas? E a última é que apesar dessa tragédia que aconteceu aí no trem, aparentemente está normal para ir para o jogo. Mas é bom ficar ligado no que vai acontecer também. Se está normal as vias e tudo mais. Mas está tudo certo para ir para o jogo do Botafogo. Muito bem. Jogo que acontece hoje no estádio Newton Santos. Muita gente usa o trem aí para chegar no jogo. A gente vai continuar durante toda a programação mostrando para você o resgate do maquinista nessa colisão do trem que aconteceu na altura de São Cristóvão. Tá bom? Amanhã a gente volta. Um beijo. Tchau, tchau. Perdeu.